Uma receita bem gostosa, polenta, polenta é fácil de fazer, a polenta é barata, a polenta é gostosa, a polenta aceita muita coisa em cima dela e não reclama, olha que legal, tá? Tem gente que não aceita não, que sai na revolta, mas a polenta não, a polenta aceita um molho branco, um molho vermelho, um molho de peixe, o que quiser, tá bom? Olha que gostoso, pessoal, tô aqui brincando com vocês, mas eu vou fazer uma receita bem simples, eu tenho aqui um litro de água e eu vou colocar a polenta, ele tá morna, tá levemente morna essa água, um pouco antes, sei lá, uns 60, 70 graus aqui, eu vou colocar a farinha pré-cozida de milho, vou dissolver e vou deixá-la cozinhando. Aqui nessa proporção, aqui nessa proporção, eu tenho um litro de água, 250 gramas de polenta, de farinha de milho pré-cozida, na receita eu fiz 500 gramas para 2 litros, eu dobrei, tá? Para dar mais polenta para o pessoal. Chang, você se importa de vir aqui? Aqui, compareça a ala B internacional, compareça ao, ô, Chang, compareça ao frente de caixa. Ui, essa é pesada, hein? Compareça à frente de caixa. Essa, pronto. Faça esse movimento, por favor, ó, para lá, para cá, só para não grudar aqui no fundo. Posso deixar, eu vou pegar um. Ó, você vai colocar tudo isso de fogo aí, fia? Vou pegar esse aqui para não grudar. Isso, melhor ainda, tá bom. Sabe do polenta? Me lembra muito da festa italiana. E quanto que acontece? Festa italiana, quando que acontece? Todo domingo, a uma da tarde. Hã? Sal, ó. Vamos pôr um pouco de sal. Você que está em casa, notou, a polenta que eu estou fazendo é com água. Tem gente que faz com caldo de galinha, faz com caldo de carne, tem gente que faz com caldo de legume. Mas o sabor das coisas está aqui, ó. Então, nós fizemos a polenta neutra, tá? Essa polenta, depois que ela esfriar, ela vai endurecer um pouco. Se você quer que a polenta não endureça, que ela fique cremosa, você põe uma pontinha de manteiga, tá bom? Aí ela vai ficar mais cremosa. Se é mais cremosa ainda, põe mais manteiga, tá? A gordura deixa ela cremosa, legal? Sim. Muito bem, vamos então fazer o molho. Olha o molho que nós sugerimos para vocês hoje. Um pouco de óleo. E aí, muita alegria nessa caçarola. Eu vou, pessoal, começar refogando aqui, ó, o bacon. Essas carnes são opcionais. Como o orçamento deu uma esticada, nós conseguimos economizar um pouco e aqui os ingredientes são baratos, a gente arrasou. Olha só o que a gente tem aqui para vocês hoje. Eu tenho aqui um pouco de bacon cortado em cubos, que a gente vai colocar aqui na panela para dourar. Opa, espirrou em você? Foi longe. Tá, tá bom. Cuspo magra. Ó, lombinho defumado, tá? Aquele que a gente põe na feijoada. Ó, que chique. Ó, que carne de porco magra. Tudo magro, mais magro que o apresentador. Ó, vou colocar paio. Ai, que cheiro bom. Nossa, nem vai caber nessa panela. Costelinha defumada, desossada. Isso é chique demais. Costelinha defumada. E, por último, a famosa e conhecida linguiça calabresa, picadinha, sem pele. Tá? Ah, Daniel, não tenho isso, não tenho aquilo. Aqui, ó, dois, três ingredientes desse já tá bom. A linguiça, o bacon. Ó. E vamos fritando. Como é que tá essa polenta aí? Ó. Boa, Chiang, tá chegando, hein? Tá quase aí. Bom, vamos refogar tudo isso. É bastante molho, vai render bastante. Por isso, na receita que a Luíta vai ler, são 500 gramas de polenta pra 2 litros de água. Vai ficar um polentão, que nem esse que você tá vendo aí na tálboa. Na tálboa de tiroálvaro. Agora, vamos pros temperos. Em casa, você pode deixar isso daqui, ó, refogar um pouco. Um pouco mais. Sabe como eu faço a minha feijoada, Chiang? Uhum. Desse jeito aqui, Luíta. É, um pouquinho maior. Eu pego tudo isso que tá aqui, eu ponho numa assadeira, enfio no forno. Nossa. E deixo tudo isso fritando no forno. Tá escutando, ô, Mirtz? Ó a mineira lá, que... Eu só vi aquele olhão da mineira lá e falo, opa, como é que é essa feijoada aí? E depois eu conto o resto, um dia desse, tá? Cebola. Cebola. Não vi a Mirtz aqui embaixo, tô achando que ela não vê hoje, tá todo mundo me enrolando. E aí, Nena? Helena, tá aí? Tá. Sabe, todo chefe de cozinha, mesmo que a pessoa não trabalhe, ele quer que ela esteja na cozinha. Você sabe que é assim, né? Ô, Daniel, assim dá bom? Tá ótimo. Já tá bem... Vou deixar mais... Tá ótimo. Helena, cadê a Helena? Dá o take da Helena, vamos ver se ela veio trabalhar hoje. Aeta! Boa, boa, Helena. Tá bom, agora tô tranquilo. Tá todo mundo trabalhando que nem nós? Tá. Então tô tranquilo. Boa. Tá bom. Tá ótimo. Vamos pôr numa tábua? Você pega uma tábua ali embaixo pra mim, por favor, Shang? Ah, não, já tá lá. Tá perfeito. Tá, obrigado. Era isso, então, linda. Obrigado. Ó, vou pôr o alho. Ai, tão bom sentar. Gostou, Shang? Obrigado. Desculpa ter incomodado você. Ó, um pouco de pimenta calabresa, alho espremido, bem pouquinho sal. Extrato de tomate pra dar um reforço no molho de tomate. Extrato de tomate. E aí eu vou fazer um ragu. A gente costuma fazer isso com carne moída. O ragu original que eu aprendi de um italiano, um italiano original, são três carnes que se colocam. É vitela, carne de porco e carne de boi. Vitela? Vitela, carne de vitela, carne de porco, carne de boi. Aí fica um ragu bem gostoso. E ainda, Shang, fazia um mirepois bem gostoso, tá? E aí colocava as três carnes com mirepois, com vinho, com molho de tomate. Um dia desse... Acho que eu já fiz esse molho aqui no programa. Ó, tomate pelado. Uma lata, se quiser pode pôr duas pra render um pouco mais. O suco de laranja eu coloquei na outra receita, chefe. Foi na receita do... da massa que foi no forno. É. Nessa aqui não tinha suco de laranja. Enquanto eu termino de refogar, vamos passar a receita, Luíta? Vamos. Vamos lá. Então, 500 gramas de polenta pré-cozida, 2 litros de água, sal a gosto, azeite a gosto. Pro molho, 150 gramas de bacon cortado em cubos, 2 dentes de alho amassados, uma cebola picada, 266 gramas de costela de porco defumada, 200 gramas de lombo de porco defumado picado, 127 gramas de paio picado, 170 gramas de linguiça calabresa defumada picada, uma lata de tomate pelado, uma colher de sopa de extrato de tomate, sal, pimenta calabresa e, se quiser, folhinhas de manjericão a gosto. Pra finalizar, uma xícara de queijo parmesão ralado.